Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje é Andando de Marinha com massa, gente, pelo coração. O coração está quieto, eu estou muito ansiosa. Então, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, me seguir no TikTok e no Instagram. Então, vamos começar? Vem comigo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL